O desesperado de uma mãe, que diz que não tem mais vontade de viver. Eu não sei dizer mais nada. Só mesmo caminhar no meio dessa casa e gritar, e puxar os cabelos e pedir meu filho. E caçar meu filho, só caçando e não racho. Como não tinha forças para ir à manifestação, a mãe de Flaviano recebeu abraços em casa. Ele era o filho mais velho da família. Aos 19 anos, trabalhava com o pai como carpinteiro. Nós convivíamos dia a dia juntos. Trabalhava comigo todo dia. Era um filho muito presente e querido. Estão de mim como todo mundo. Era a alegria da casa. Xodó de dona Juracy. Meu filho era querido por todo mundo. Só não por aquele marginal que fizeram com meu filho. Eu acho que eles fizeram aquilo que meu filho, porque eles não conheciam. Porque eu acho que se eles conhecessem, eles eram incapazes de ter feito. Porque não pode, não. Sentado no sofá, o pai lembra que Flaviano disse que ia sair com a namorada. De madrugada, ele ouviu alguém batendo na porta. Achou que Flaviano tinha esquecido a chave. Mas não era o filho quem estava lá. Aí eu chamei pelo nome dele, se era ele. Aí não falou, só bateu de novo. Aí quando eu olhei para a telha, estava a resta do carro da polícia. Aí quando eu levantei, a polícia estava na porta. Procurando se eu era o pai do Flaviano. Eu falei que era. Eu falei, o que aconteceu com meu filho? Ele disse, não tenho boa notícia. Seu filho foi vítima do assassinato. Ai, conta. Não aguentei, pai. Dois dias antes de tudo acontecer, Flaviano estava na casa da avó, Dona Maria. Difícil aqui de se dizer alguma coisa, Dona Maria das Dores. E o sofrimento dessa avó é muito grande da Atena. Até porque poucos dias antes o Flaviano tinha acabado de sair da casa dela. Ela estava ajudando o Flaviano porque ele ia ter o filho e ia doar uma casa para que ele pudesse morar com a namorada, com o filho. E isso aqui é a família do Flaviano. Demonstra o que era o Flaviano. É uma família que tinha muito amor, muito amor por esse garoto. O que o quarto dele diz muito, né, Luiz? Luiz Augusto está mostrando para a gente. Os desenhos que ele fazia na parede. A caminha dele, muito organizado. O Flaviano... Oh, meu Deus. É uma coisa terrível. É um sofrimento. Mas eu sei que é a justiça de Deus. Flaviano nunca teve passagem pela polícia. Muito menos envolvimento com o tráfico de drogas. O que chegou a ser cogitado pela brutalidade do crime. Ele foi vítima de monstros cruéis. Que eram, inclusive, mais novos ainda que ele. O jovem carpinteiro, que seguia os passos do pai, deixou para trás o último projeto. Desenhado por ele. Que ia ser feito com tanto carinho. Todo mundo desenhou o berço. Ele está com ele desenhado. Levou nas oficinas, tudo, para mostrar. Foi do berço que ninguém queria comer. Eu peço assim, meu filho, eu sei que você está com Deus. Manda força para a mamãe. Meu filho, eu levo a mamãe para o meu filho, que a mamãe quer ir para aliviar. Eu peço assim, senhor. Eu peço assim, senhor. Eu peço assim, senhor.